E aí, Rafa, agora qual é o teste que você vai fazer? Cara, agora vamos aqui de Himalaia, cara Foi o Enfield? Bom, eu gosto muito do painel dela É da hora, né? É muito bonito, cara Tem bússola Olha que da hora, cara Vamos ver, né, como é que ela é Bom, galera, vamos aqui, então Pro off-road com ela Vamos sentir ela aqui, cara Ela é uma moto, assim, já senti que ela é um pouco pesadinha Sem de gravidade alta Mas, cara, acho que a posição de pilotagem dela Nossa, que banco confortável, cara Meu Deus, cara Que delícia de moto Cara, que banco é esse, velho Nossa, mano Que delícia de moto, velho Olha isso, cara Nossa, velho Que banco bom, mano Cara Bom, vamos no off aí, galera Vamos lá Vamos ver o que essa moto é capaz no off Cara, é uma moto muito confortável, mano Que suspensão é essa? Ó, agora tem alguns obstáculos aqui Que delícia, cara Motinha valente, mano Que motinha valente, cara O motor dela é um motor bem manso, assim Ele tem um torquezinho, uma explosão Logo aí nos Nos giros mais baixos Cara, que delícia Olha isso, mano Cara Ela tem um ABSzinho aqui Que delícia, mano O banco dela é sensacional, cara Aqui dá pra gente sentir um pouco do freio borrachudo dela Que é característico aí das Holyfield, né Cara, que delícia de moto, mano Porra, velho Muito boa a moto, galera Curte demais, cara Essa aqui é a Himalaya da Holyfield Motinha trail aí, cara Cara, que moto gostosa Gostosa demais, cara Suspeição boa na terra Oi? Suspeição boa na terra Boa demais esse banco aqui, cara Ele vai agora na série, né Ele vai na série Boa 250 Não, é 230 Beleza Cara, gostei muito da moto É surpreendente, né Demais, cara Eu não esperava isso tudo dela, não Nossa, que delícia, cara Ela é muito precisa na terra, cara Gostei demais Tô com uma dessa do asfalto Aquela exército mesmo Tá Cara, confortável demais Muito gostosa Posição de pilotagem boa Legal, cara Gostei Eu teria uma moto dessa, fácil